Eu ouvi o som do rei a entrar Eis que ele vem com o fogo batizar Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes Vem como nunca veio antes Vem como nunca veio antes E vem E vem como nunca veio antes Vem como nunca veio antes Vem como nunca veio antes E vem Eu ouvi o som do rei a entrar Eis que ele vem com fogo batizar E vai surgir algo novo E como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes Vem como nunca veio antes Vem Vem como nunca veio antes Vem como nunca veio antes Vem Vem como nunca veio antes Vem como nunca veio antes Vem Vem Não me deixe ficar, sem o teu tocar Não me deixe ir, sem ti, sem ti Não me deixe ficar, sem o teu tocar Não me deixe ir, sem ti, sem ti Então vem como nunca veio antes Vem como nunca veio antes Vem como nunca veio antes Vem E vem como nunca veio antes Vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Oh, oh, oh